Em Presidente Prudente, a Secretaria de Assuntos Viários intensificou a fiscalização em frente às escolas públicas e particulares. Tudo para verificar se as crianças estão sendo transportadas com segurança. Vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato. Nakato, bom dia para você. Explica para a gente como é que funciona esse trabalho na prática. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. A gente está em frente a uma escola particular aqui em Presidente Prudente, onde o pessoal da SEMAV está fazendo esse trabalho de fiscalização hoje. Consiste em verificar se os estudantes estão sendo transportados de maneira correta, tanto no embarque e também no desembarque, ali na hora da entrada e saída das aulas, para garantir que não aconteça nenhum acidente, enfim, possa ir e voltar, vir para a escola com segurança e voltar para casa também com segurança. Eu estou aqui com o Renato da SEMAV, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esse serviço, esse trabalho aqui em Presidente Prudente. Renato, essa fiscalização, o que o pessoal está verificando na frente das escolas? Bom dia. Bom dia. O objetivo da fiscalização é garantir a segurança das crianças no trajeto entre as suas residências e a unidade escolar. Estamos verificando se a criança está sendo transportada de maneira adequada, com o cinto de segurança, com os dispositivos, bebê o conforto, cadeirinha, assento de elevação, tudo para garantir que a criança, nesse transporte, tenha segurança. Agora, Renato, aqui na frente das escolas também, esses agentes da SEMAV, eles fazem a fiscalização do trânsito também, para manter a ordem aqui, para garantir que não aconteçam acidentes também, né? Exatamente. Infelizmente, muitos pais ainda insistem em estacionar em fila dupla, prejudicando o fluxo de veículos na via. Então, também é feita uma orientação aos condutores de veículos, tanto os familiares dos alunos, quanto aqueles condutores de transporte escolar. Toda a irregularidade é verificada e, mantendo a irregularidade, é lavrada a autuação. Agora, nessa parte desse trabalho, essa questão também de orientação, ele prossegue, enfim, a gente está em frente a uma escola particular, mas também em escolas públicas, enfim, em toda a cidade. Sim, estaremos continuando aí essa operação até o final do ano letivo, trabalhando em todas as escolas, escolas públicas e privadas aqui do município de Presidente Prudente. Tá certo, Renato. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Pois é, vocês viram só, né? A SEMAV intensifica essas fiscalizações em frente às escolas, justamente para garantir aí a segurança dos estudantes, das crianças que vão e vêm, né? Tem que pegar aí condução também com os pais que vêm buscar essas crianças nas escolas. Jéssica. É um trabalho extremamente importante, né, Nakata? Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho pra você.